Música 85 mil agricultores familiares de 6 estados brasileiros vão receber recursos do programa Garantia Safra. Os estados são Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A autorização para o pagamento foi dada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e já foi publicada no Diário Oficial da União. Os benefícios ajudam os agricultores familiares que residem em municípios que sofreram com excesso de chuvas ou com a estiagem. O programa repõe os prejuízos quando houver o prejuízo de mais de 50% da safra de culturas como milho, feijão e arroz. Atualmente, mais de 698 mil pessoas estão aptas a receber o benefício, que é pago em cinco parcelas. O investimento total é de mais de 118 milhões de reais. Os pagamentos são relativos à safra 2013-2014 e vão ser depositados ainda em novembro, conforme o calendário de pagamento de benefícios sociais pela Caixa Econômica Federal. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música